Que precisa de saúde com economia, eu tô falando dele, do cartão Faciliter. Minha gente, com esse cartão aqui, você tem até 70% de desconto nas melhores clínicas, consultórios e laboratórios de João Pessoa e também várias cidades do estado. Isso pra consulta, exame e até cirurgia. Sem falar nos descontos em vários outros segmentos, como por exemplo, o atendimento odontológico. Olha só, o plano individual. Custa só R$ 22,50 a mensalidade. Mas se você quiser desconto pra todo mundo da sua casa, aí gente, não chega nem a R$ 40,00. É só R$ 38,50 por mês. E você ainda vai ganhar uma consulta especializada grátis todo ano. É muito bom. É uma rede de grandes especialistas credenciados pra cuidar de você com preços acessíveis e um atendimento top. Tá esperando o quê? Ligue agora 3578-2090. Faça a sua adesão e já comece a cuidar da sua família. Cartão Faciliter é mais saúde pra você. Comece agora. Deixa pra depois, não. E agora sim, nós vamos chamar a...